Mário Henrique Carola Nada mais do que a culpa da própria população que faz a sujeira que faz que a gente vê aí quando enche de água A prefeitura, o governo do estado tem parcela de culpa? Tem porque eles tem muita coisa pra ser feita na cidade, infraestrutura, melhorias que dá pra ser feita principalmente na marginal do Tietê mas a população é a maior culpada disso desde as 4 horas da manhã E agora? Agora só no guincho Agora é mandar pra assistência pra ver o que danificou no caminhão Vai, a hora que a população cria educação, cria educação cria amor na cidade que eles moram O que você viu? Colchão, travesseiro garrafa pet, bola de futebol Você vê de tudo aqui correndo aqui animais mortos Você vê de tudo Você caminhoneira há quanto tempo? Há uns 10 anos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL